Passa as lagas, velhas flores da outra volta Pensamentos perdidos, chamam meses em memória Sem presentes tempos, sem passado e sem futuro Queridas, a vida não mais dói Queridas, a vida não mais dói A situação em que o amor não segue Mas na moda não existe esperança Vai na moda não existe esperança Dê-me, Dê-me, Dê-me Dê-me, Dê-me Mãe da vida, amor de fogo A saciedade colocou lá no pico Queridas abertas, não vai sair Não vai sair Não vai sair Luz Mãe da vida, amor de fogo O ser é lente que a nós morrer De dor de outra vez que há de vencer Seja em destino Seja no esconderijo Seja em destino Seja em destino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os cruz queimam Aliás que estão militar e fiquem O mestre sonho A Parenta França time de nuras characters da sede todas se elas Falarvi nesse lazer Pena que não faz os alegrados, sempre toca! Todos os negros, onde foi que estou? Ele faleci como o nosso dono! Música Esse é o seu pensamento Amigas de animais Amigas primeiras É de pau, é rompe, é dança, é branco, é rompe, faz da delícia É mentira, pacista 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 Aaaaah! 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 Princesais, nas tiram, seranues�as nas umavelas Crianças, crescer, sobretendas, a fome e a viol�za Cheiamaranus, sacians, Onde não tem poder Toda vida sonhem estarão, em sua mas Música Foda! Sim, faz um risco vazão Os olhos mais que eu amam, os olhos se olham, mas como é que esse é natural Agraçar a lua, não afeta a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar E a sede, que caminha por nada, pra me tratar Música 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 Sacro-logicamente, embalada, vaciado, destruí Correndo de velha história, sovendo a humanidade Eu só correndo a massa desesperada por todos os homens A ética humana combina a inconsperidade de sua existência Todos os homens são vozes, profundo deальqueles Onde os homens são vozes, configura a humanidade ить os italianos, respeitados por acne, De diabos, depotados no falo da civilização A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL